Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o hidratante do perfume Luna Natura. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Vamos ao vídeo? Dando início ao vídeo, eu vou falar para vocês a respeito do hidratante Luna. O hidratante é Luna tradicional, tá? Vou dar início mostrando para vocês a embalagem, que é essa daqui, ó. É um pote de plástico, um pote redondo. Aí aqui está escrito em dourado, não vou ficar aproximando muito, senão vai dar reflexo aqui na luz, aí fica ruim, tá? Essa é a tampa, esse é o pote redondo, eu vou abrir para vocês. Gente, ele é bem emoliente e eu nem vou ficar virando muito, ó, porque ele cai. Olha lá como que já está. Ele veio cheio, mas assim, eu já estou usando bastante, né? Dá até para perceber. E o que dizer desse hidratante? Eu vou deixar ele aqui em cima. Deixa ele mais para cá, que fica mais fácil. Gente, o que dizer desse hidratante? Sim, ele se parece realmente com o Luna tradicional, ele tem a fragrância idêntica à fragrância do perfume. Porém, na minha pele, eu tive um resultado melhor usando ele do que o próprio Luna. Porém, a gente também precisa entender a proposta do perfume, né? O que é o Luna para mim? O Luna é um perfume, é um floral elegante. Ele é um perfume, assim, que transmite paz, conforto, tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é um perfume que tem um cheirinho limpo, um cheirinho de sofisticação. Ele é um perfume que tem uma fragrância, assim, maravilhosa, né? E, infelizmente, não teve um resultado legal na minha pele. Mas, como eu sempre falo para vocês aqui, fixação, projeção varia de pele para pele. Muitas pessoas já me falaram que na pele ficou ótimo. Porém, na minha, gente, na minha, não. E o que dizer, né? Todo esse cheirinho limpo que a gente sente no Luna, aquele cheirinho limpo, aquele floral elegante, é limpo e elegante ao mesmo tempo. E é um perfume, assim, que você pode usar no seu dia a dia tranquilo. Ele é um perfume prático de se tornar a assinatura de alguém. Ele é um perfume que te acompanha nas quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Ele é um perfume pro dia, pra noite, pro trabalho, pra faculdade, pra um evento. Ele é aquele estilo de perfume que você vai poder usar, assim, à vontade, fácil de agradar, fácil de presentear. É um perfume, assim, que veio e que conquistou muitas pessoas, tá? É um perfume, assim, acho que, assim, de toda a família Luna, o Luna tradicional, ele é o mais agradável, assim, é o mais, assim, fácil da pessoa, às vezes, arriscar e comprar no escuro e gostar. Então, assim, de toda a família existente até o momento, ele seria, assim, na minha opinião, o mais prático, né, de agradar. Então, agora, vamos ao que interessa. Vamos falar desse lindo aqui. Gente, esse hidratante, ó, vocês podem até ver que a tampa dele, tá? Tem até o desenho, assim, do frasco, né, do próprio Luna tradicional. Deixa eu virar aqui, que o escrito está de... Agora sim, agora tá certo. Então, o que dizer desse hidratante? Gente, esse hidratante, eu já vou até falar pra vocês, ele me conquistou muito no primeiro dia que eu usei ele. Ele é um hidratante que tem um cheiro confortável e marcante ao mesmo tempo. Ele é um hidratante pra todas as ocasiões, assim, você vai conseguir. Você pode usá-lo pra ficar em casa, você pode usá-lo no finalzinho da tarde, você pode usá-lo pra dormir. É aquele cheirinho que te deixa, assim, confortável. Se você quiser usar sem o perfume, vocês podem usar sem o perfume. Eu fiz os testes, né, eu tenho o Luna aqui e usei com o perfume e usei sem o perfume. Eu gostei bastante, ele super hidrata a pele. Ele não é aquele hidratante pegajoso, oleoso, mesmo ele sendo bem emoliente, ele não é isso, tá? Você aplica, ele dá e a pouco ele já seca, deixa a pele hidratada, macia, aveludada, deixa a pele suave, sabe? Aquela pele com hidratação comparada aos cremes acetinados. E ele é um hidratante, assim, que, pra mim, eu gostei muito. Ele substitui o perfume, sim, ele substitui, porém, ele acompanha a proposta do próprio perfume Luna. Ele não é aquele hidratante que vai substituir o perfume e vai chegar chegando e vai ficar bem marcante. Ele não é isso. Porém, gente, nas primeiras 3, 4 horas, ele fixou na minha pele melhor do que o próprio perfume, tá? Então, assim, na minha pele ele teve esse resultado. Mas, é algo assim, ele deixa aquela projeção moderada, de moderada a baixo, mas, assim, é algo confortável. E um pouquinho, pelo menos em mim, ficou um pouquinho mais forte do que a própria fragrância, tá? Então, assim, no meu caso, eu usaria os dois juntos ou também usaria ele sozinho. Eu gostei bastante do resultado dele sozinho na minha pele. Nossa, eu fiquei muito apaixonada. E é um hidratante, assim, também fácil de agradar, fácil pra presentear. Ele, se eu não me engano, acho que ele está presente no catálogo também, no Espaço Natura, né, no site. E, assim, gente, fica a minha opinião. Então, se você quiser potencializar o seu luna tradicional, você pode usar junto. Mas, assim, não vai ser algo que vai marcar, que vai chegar chegando, não. Ele vai deixar um pouquinho mais forte. Porém, como eu disse, ele é moderado, ele não é tão forte, mas ele substitui o perfume. Ele substitui o perfume, mas imagina que vocês estivessem usando uma... algo, assim, que não seja um parfum. Então, ele vai substituir, pelo menos na minha pele, ele fixou, né, de três a quatro horas. Quem estava aqui comigo sentiu, perguntou se eu estava usando o perfume. Eu falei que era o hidratante. Todas as vezes que eu usei, eu testei ele pra dormir e testei ele durante o dia. Eu gostei bastante do resultado, viu? É algo, assim, confortável. Então, assim, se você gosta do luna tradicional, eu te convido a conhecer o hidratante. Eu tenho certeza que você vai gostar de usar os dois juntos. Ou se você não tem o luna e quiser investir, pelo menos, no hidratante pra estar conhecendo, também seria uma ótima opção. Esse hidratante, ele tá com um precinho maravilhoso lá no meu espaço Natura. Natura, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aqui todas as informações certinho, o cupom de desconto e o site pra vocês poderem entrar. Claro, se vocês quiserem, sem compromisso, né? E fica a minha dica. Agora, no kit do Dia dos Namorados, teve um presente do Luna, mas não acompanhava com esse hidratante aqui. Era um outro hidratante, com outro pote, um outro formato. Então, eu não posso falar pra vocês se são iguais, se o hidratante que está aqui também está dentro do outro, tá? Se é o mesmo hidratante. Então, essa pergunta, infelizmente, eu já vou até respondendo aqui, porque, de repente, vocês podem me perguntar nos comentários e do outro eu não posso falar. Então, eu posso falar só desse aqui que eu testei, que eu gostei bastante, que está super aprovado. É um hidratante perfeito, gente. Principalmente nesses dias, né? Na qual estamos passando, temos que ficar em casa. Então, o que a gente busca, muitas vezes, é algo que nos traga conforto para a tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, deixa a gente cheirosa. Então, vai mais uma dica aí pra vocês. O hidratante Luna tradicional de Natura. Esse foi o vídeo de hoje. Quem usa esse hidratante ou quem usou também o outro, né? Que fez parte do kit agora dos dias dos namorados de 2020, né? Se quiser deixar aqui pra mim se tem alguma diferença, né? Se vocês usaram esses dois aqui, deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber de vocês, né? O que vocês acham. E quem não conhece, eu convido a conhecer, gente. Eu amei esse hidratante. O Luna, ele tem uma fragrância, né? Que cativa a gente. Aquela fragrância que te envolve. Então, sim. Não poderia ser diferente com esse hidratante. Fica a dica pra vocês. Resumindo, ele substitui o perfume de uma forma moderada. De 3 a 4 horas, ele fixa bem. Depois, ele já vai ficando rente a pele até desaparecer. Ele não é peguejoso. Ele tem uma textura emoliente. Ele hidrata, deixa a pele macia, veludada. Deixa a pele bem, assim, super hidratada mesmo. E o melhor, perfumada com a fragrância, né? Que é querida por muitas pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.